E aí Cadê o bicho? Essa é... Essa é boa Não... Luz, viu? Apeca? Apeca? O que ele está indo? Ah, eu estou entrando Estou te mandando, estou te mandando Como é que o bicho recarrega e não tem munição na arma? Sacanagem Falta habilidade Calma, calma, calma Vai correndo, vai correndo Apeca Há Que o bicho? Que isso? Apeca Fica 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 Apeca Apeca Ah, ele tá coberto Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá indo, tá indo Pessoal, depois vocês querem ir lá na zona de explosão Pra fazer aquela missão lá Tá, eu vou comer, daqui a pouco eu volto Tá vendo? Aqui, aqui Vai, vai Pô, quase matou Tô correndo dele Tô carregando Cadê ele? Tá pegando Ele tá correndo Tô correndo Tô precisando aí, judei ou não? É Carregando O que é que se eu vou ou se eu pegar uma chave? Depois eu vou dar um churrasse correu velho cês tão onde? correu reto mas da pra chegar ai cadê? 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 tá esperando no lugar B velho leva as... leva as... ai rapaz to longe correu correu parece ser muito... correu na volta na volta atrai tu vai 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 O que é isso? O que é isso? Morreu? Morreu 778 Vocês vão lá no mercado? Ah, vou lá buscar a chave para isso E aí, pô Aí, pô